Olá a todos, bem-vindos a mais um Dance TV aqui na SIC Radical. Todas as semanas tentamos trazer o que de melhor se passa na noite em Portugal, também na moda e claro, está sempre com um convidado. Hoje temos Cura, um jovem DJ e produtor, já reconhecido a nível internacional, precisa falar um pouco da sua carreira. Não percam o Tech Report com mais especificações técnicas por parte do Paul Delight. Para já vamos até à festa de 13 anos do Dance TV, onde está a Diana Tavara, que foi sentir o pulso aos habitantes de Guimarães. O Dance TV está há 13 anos no ar na SIC Radical e nada melhor para comemorar o 13º aniversário como virmos até Guimarães, à cidade de Berço, Portugal. E hoje vamos tentar descobrir qual é o pulso dos guimaranenses, mas ao mesmo tempo descobrir quais são os pecados que eles costumam cometer durante a noite. Diz-me uma coisa, como é que se começa a noite aqui em Guimarães? Começa-se como tu ouças a exposição, sempre. Quais são os sítios onde tu costumas ir? Aqui à Casa dos Vinhos, ou é um rock na Praça Santiago. É só escolher, temos aqui os bares à mercê de cada um. Aqui na Oliveira, não é? Exatamente. É mais ou menos coca-nantes, infusões. Normalmente vêm para a Oliveira, tocar com os amigos, bebemos alguns copos, e depois normalmente saímos ou ficamos por aqui mesmo. Por exemplo, há muitos jantares com os amigos, basicamente isso. Depois, as pessoas querem passar um bocado de tempo, vêm até aqui, até à Praça da Oliveira, Praça Santiago. É por aqui, pelo Centro Histórico, pela Praça da Oliveira. Tem aqui os bares todos da cidade e é por aqui que o pessoal para, o pessoal da nossa idade. A noite começa aqui numa tasquinha destas, num restaurante, a beber umas sangrias e depois os bares. A noite começa aqui numa tasquinha destas, num restaurante. para, até lá, sentir a pulsação dos vimaranenses. Bom, esse mesmo, Dance TV no ar, hoje, com mais uma novidade, Cura, que hoje, neste programa, está aqui, também, a festejar o aniversário Dance TV. Cura, há 13 anos atrás, onde é que tu estávas? Olha, há 13 anos atrás, provavelmente, estaria na praia a fazer bodyboard. Mas já estávamos ligado à música, não é? Sim, já estava ligado à música, desde que eu estive ligado à música, não na área em que conheci agora, mas como espectador. E como é que começas nestas andanças da música de dança? Olha, foi através de um amigo meu que me mostrou, na altura, um CD que era raro, que era o FEC 2 do Carl Koch. Exatamente. É perfeitamente. E foi o meu primeiro contato com música de dança, na altura, e que eu achei, pronto, completamente novo, nunca tinha ouvido nada do género. E desde daí, fiquei completamente fã de música de dança. A partir daí, comecei a desenvolver, pronto, algum interesse, o que é que se processava na indústria, como é que se fazia, o que é que era ser um DJ, porque na altura não havia tanta informação como a loja, o YouTube, as redes sociais não existiam na altura. E pronto, e depois eu trabalhava numa loja de roupa, em que o dono tinha um sistema de som, tinha um espalho de 100, e tinha uma mesa, uma destaques, e eu pedi-lhe se podia experimentar, a morarmos CD para a loja, pedi-lhe se podia experimentar, não, para, nós não percebemos o amigo meu, fomos expensados, não percebemos nada daquilo. E começámos a ser também um bocado autoridadas e a brincar, não é? E pronto, e a partir do dia começámos com alguns amigos a fazer algumas atuações pequenas em baixo, pedimos o material emprestado ao agão da loja, e levávamos o material e fazíamos as atuações para os nossos amigos. E coincidentemente, na altura que saí o Fact 2 do Kyle Cox, eu cheguei a ser residente mensal do Coconut, do Coconut, se não, do Bar House, e fiz muitas sessões de Tecno, dentro da vertente Tecno que o Kyle Cox ficava na altura, e que havia bastante nos anos 90, e sei que depois também começas no Bar House, não é? Sim, foi através de um, eu fazia algumas festas no Coconut, na altura, e o DJ residente disse-me que tinha aberto uma vaga no Ba House para DJ residente, e era o que eu estava procurando na altura, para ganhar alguma experiência, e tive a felicidade de fazer um teste, uma noite à experiência, sem conhecer ninguém, fui lá propor para me aceitarem, para fazer uma noite à experiência, aceitar, acabei por ficar, e depois permaneci lá há 3 anos, onde abriu tudo. Claro, o engraçado é que, pelas influências tu demonstras, quer dizer, começas a tua ligação com a música dança com uma vertente tão alternativa, não vou dizer que é muito alternativa, o Kyle Cox é massivamente uma... Mais global. Global. Mas depois, envergaste-te por uma vertente muito mais progressiva, que és um DJ de Progressive House. Sim. E porquê essa viragem? Olha, teve a ver com, também, um bocado com a aprendizagem que eu tive no Ba House, sendo um clube um bocadinho mais comercial, e eu tive de me adaptar, não é? Adaptar-me ao clube, às pessoas, não é? Ao nosso público, e teve um bocado a ver, também, com a minha maturação, em termos do meu gosto pessoal. Eu, quando entrei no Ba House, tocava, também, uma onda mais minimal, mais tech house, e fui, eu acho que, também, vendo um bocadinho de várias influências. Mas tiveste alguma experiência, para que mudasse a tua linha musical? Fostes de algum evento, alguma festa? Não, eu sempre fui a várias festas, e muito diferenciadas, desde os clubes mais comerciais aos clubes mais underground. Underground, se pode chamar underground, não acredito sejam assim muito underground, mas, por exemplo, Lux, algumas festas que haviam ao aparte, também, não dizem underground, mas diferentes. Diferentes. E isso acabou por mudar um bocadinho o meu gosto pessoal. Eu costumo dizer que eu não acredito em géneros. Eu gosto do tipo de música. não me restringe só um estilo naquilo que eu gosto, pessoalmente. Naquilo que eu toco, que já é algo um bocadinho mais específico. Sim, mas a minha progressão, em termos de estilo musical, teve a ver um bocado com o gosto e com o passado dos anos, com o que se ia passando na indústria, também. Exatamente. Muito bem. O Cura já continua a conversa connosco, para já vamos sentir o pulso aos habitantes de Guimarães, tudo a ver, também, com os 13 anos da Dance TV, numa grande festa. Guimarães está um bocadinho a seciar a coda, as gárgulas aos pecados, e nós já estávamos atentados, por isso quais são os pecados que os guimaranenses costumam cometer na noite. Beber demais. Eu não comi recados. O bocado é mesmo um balandense. Exato. O bocado é mesmo um whisky. Beber em comasias. Nenhum. Isto é tudo muito bem computado. Isto é muito santinho. É ficar demasiado cego, às vezes, é o único pecado. O maior pecado é viver até cair. Ah, pois é, está agora. Pecados. Pecados é estas coisas lindas que estão lá a servir. Gente muito boa. Pedro, mostra, mostra as coisas lindas. Digam adeus à câmara. Digam adeus. Os maiores pecados do pulso é estas belezas que estão lá. Um pecado. Boa. Isto agora tinha de estar aqui a pensar muito, porque eu sou religioso. E sigo à risca todos os critérios da igreja. Portanto, não cometo pecados. Não cometes pecados. Não, não, não. Desce o dia com o Moura há 13 anos. Hoje temos como convidado especial o Cura. Cura que nos trouxe alguns CDs. Vou pedir aqui à Tânia que nos dê aqui um dos CDs. Tânia, passa aí. Não faz mal. Aqui está. Festival Sounds, Mistrada da Loucura e Massive Drum. Temos alguns CDs para oferecer. Debaixo de irem ao nosso Facebook, deem um salto até lá. E, por que não, participarem neste passatempo. No Facebook da Dance TV. Já sabem, temos exemplares deste CD misturado pelo Cura para oferecer no programa. Cura, a tua produção musical começou já há alguns anos. Editaste pela Caos. Depois tiveste mais um tema que também teve um destaque pelo Roger Sanchez. Foi a partir daí que tiveste alguma atenção a nível internacional? Sim, acho que estes dois primeiros temas ajudaram-me bastante a ter alguma exposição internacional. Depois as coisas começaram a crescer e começaram a funcionar de uma maneira... Foi uma coisa natural. Mas estes dois temas acabaram por ser uma afirmação para mim próprio. Para eu continuar. Ou seja, dizer, olha, tens valor, podes continuar. Podes continuar a fazer aquilo que estás a fazer. O meu primeiro tema foi editado pela Caos. O meu primeiro tema foi editado pela Caos. O que para mim sempre foi uma editora de referência. Porque eu acompanho todo o processo. Era um sonho, não é? O meu primeiro tema a ser editado pela Caos. E tive o prazer de conhecer o António. Me deu vários conselhos na altura. E me ajudou bastante. E depois, pronto. Depois eu comecei a enverdar para outro estilo musical. Enviar os meus temas também para alguns DJs lá de fora. Que deram o seu apoio. E assim sucessivamente. Em relação ao tema, o Brasil, não foi? Sim. Como é que foi a reação em relação a este tema, que foi mais forte? Sim, olha, eu fiz o tema. Enviei para alguns DJs, neste caso o Roger Sanchez. Enviei também para o Massifício na altura. E ele demonstrou algum interesse na faixa. Disse, possivelmente, até iria editar e experimentar. Ver qual é que era a reação das pessoas. E resultou, foi bom para mim. Foi bom para me dar a conhecer também um bocadinho no mercado nacional. E um bocadinho também no mercado internacional. O apoio do Roger Sanchez foi muito bom também. Um dos meus ídolos. Eu comecei, apesar de fazer também um bocado parte desta nova geração, comecei já há muitos anos atrás. E esses tinhas realmente eram os meus ídolos. Na altura ainda são. Claro, muito bem. Atualmente, continuas a produzir. Qual é o material que utilizas para a produção? É muito simples. O meu setup é muito simples. É um Mac Pro. Utilizo um teclado MIDI. Uma placa de som, uma RMF Airface 400. Minha UAD. Ah, o Logic 9. Eu não mudei ainda. Não era para o 10? Não vou mudar. O quê? Não gostei. Não gostei da maneira de trabalhar. Não gostei da visualização. Visualmente não gostei. Olha, está há muitos anos de tempo. Está há muitos dias. Sim, já ameceram aí a nível também do... Tem o meu Lodano incorporado. Exato. As pessoas, mas... White Speech. Sim, mas mesmo assim, vou manter por enquanto. Mas olha, está muito difícil. Olha, em relação ao material, vamos espreitar o Tech Report desta semana com o Paul Delight. Olá, sejam bem-vindos a mais um Tech Report. Eu sou o DJ Delight e estou no centro I4DJ, um centro de inteligência para DJs e produtores de música eletrónica. Hoje venho falar de processamento de efeitos para DJs. O processamento de efeitos deve ser visto como uma ferramenta criativa que complementa ou eleva uma atuação. O uso criativo de efeitos na doce certa dá outro brilho às músicas, à mistura e ao DJ. Podemos considerar o processamento de efeitos o ato de criar alterações sonoras com suportes a variáveis e parâmetros auxiliados por equipamentos com funções e técnicas aplicadas. Ou seja, é tudo aquilo que altera o estado normal de uma música. Um dos parâmetros muito usado é o tempo musical, que nas mesas de mistura pode ser aplicado com o TEP, para marcar a pulsação básica subjacente numa música. Vou dividir o processamento em três grupos. Efeitos diretos, efeitos combinados e efeitos criativos, que passo a explicar todos já de seguida. Efeitos diretos são todos os que são aplicados apenas com uma variável, como por exemplo o delay. Os efeitos combinados são todos os que são aplicados com mais de uma variável, como por exemplo o cut loop filter. Reverse cue. E por fim, os efeitos criativos, que são todos aqueles que tu inventes, onde podemos incluir a colocação de acapelas, loops e samples. Já sabes que podes enviar todas as questões para o meu e-mail, delight.centro.ifordj.com É tudo por hoje, conto com vocês para a semana, bons gigs e fiquem bem. This is Derek May and you're on Dance TV. Stay funky. Dance TV comemorado 13 anos, quando muitos programas se preparam para fazer uma temporada, fazem 13 programas, o Dance TV já faz 13 anos. O Cura contou-nos que há 13 anos atrás começava na música dança, naturalmente queremos saber o que é que o futuro reserva ao Cura. Não podes ser futurologista, não consegues adivinhar o futuro, mas o que é que preparas para breve e o que é que ambicionas na tua carreira? Bem, eu vou continuar a fazer aquilo que gosto. Esencialmente sempre fiz, sem pressão nenhuma, que é produzir e fazer música. É o que eu sempre gostei de fazer. Por consequência, continuar a tocar e espero que cada vez em mais festivais e haver mais internacionalização. E pronto, tenho algumas coisas preparadas, tenho colaborações, por exemplo, com o Sidney Samson, com o John Prissett, faz parte da editora de Nicky Romero. Tenho dois ou três temas focais, com uma roupagem um bocadinho diferente. Portanto, tentar fazer alguma coisa diferente. E essa diferença, vais entrar para o caminho? Eu vou manter a minha linha de som, mas com, portanto, tentar arranjar uma nova sonoridade dentro dessa linha. Alguma coisa nunca antes ouvida. Trabalhar melhor as coisas. Porque as que as marcas também a diferença, não é? Sim, exatamente. E eu acho só o segredo para os novos produtores e as pessoas que querem surgir no mercado é ter um som completamente diferente, algo completamente único, só assim é que são destacados. Exato, também concordo. Cura, mesmo para fechar, sabemos perfeitamente que estás lançada em termos nacionais. Musicalmente, o que é que tu achas que vai acontecer dentro desta indústria? Olha, eu acho que a tendência vai continuar, acho que a música pop vai continuar a reinar nos clubes. Cada vez mais eletrónica e cada vez mais pesada. E acho que isso se está a tornar mais aceito frente ao público, porque vê-se música um bocadinho mais forte, quando eu digo mais tarde é um bocadinho mais forte, nos rádios. As rádios que, às vezes, apoiam mais isso. E vão tornar mais fácil os DJs continuarem a tocá-los nos clubes. E acho que aquele pop anteriormente conhecido, há 3, 4, 5 anos atrás, vai acabar por desaparecer muito discoteca, e vai dar lugar a música dança um bocadinho mais forte. Vai estar, não é? Exatamente. E vai dar a oportunidade aos DJs de tocarem um bocadinho mais do que gostam. Vai ser mais fácil, penso eu, para os DJs. Vai facilitar a nossa tarefa. Ok. Cura, muito obrigado. Obrigadíssimo. Felicidades para ti. Iremos nos encontrar, naturalmente, provavelmente, em algum estival, alguma festa. Mesmo para fechar, e antes do Cura ser embora, fica novamente o recado que estamos a oferecer um CD, um não, vários exemplares deste novo CD. São 5, basta entrar no nosso Facebook, vão até lá e abilitem-se a ganhar um destes exemplares do CD Misturado de Procura. Da nossa parte, antes de fechar, damos um saltinho de novo ao nosso aniversário, em Guimarães, onde está a Diana Tavara. O que é que tu precisas para a tua pulsação estar forte numa noite? Música boa. Música boa. De boa companhia. É preciso estar no bom ambiente, é preciso estar em seus amigos, que é muito importante, e o ponto aqui, já nos acostumou a esse bom ambiente e estar com os amigos num sítio acolhador. Não digas as coisas típicas, mulheres bonitas. Aqui não ninguém falou de mulheres bonitas, eu não conheço. E há tantas aqui, Manei. Manei, mulheres bonitas, na noite, na noite, no futebol, bem. Boa competição. Tem-me, sim, sempre. Chamo-me Liana. Oi, chama-se Liana, não precisa dizer bem nada. Está aqui. Só que não diga-me Liana, não precisa dizer bem nada. 10 e 20, 13 anos de grandes festas de norte a sul do país a cidade de Berço acolheu o nosso aniversário de 2014, prometemos voltar em breve para ficarem a par de todas as festas na nossa página de Facebook beijinhos e até para a semana e assim o final de mais um programa da NCD aqui na Cic Radical para o final mais um tema de aposta neste caso deixo-me no ar algo com o Groove e também algum funk e trata-se da faixa Closer do projeto Rush Midnight de Russell Manning o ex-baixista dos Queen Shadow da minha parte é tudo